Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do projeto do arcabouço fiscal. Parece que está surgindo uma pressão muito grande para que Lula seja responsabilizado caso não cumpra o arcabouço fiscal. Olha, isso parece o mínimo do mínimo do óbvio. Lembra que a gente falou que na mudança do orçamento do arcabouço fiscal do Haddad, uma das coisas ruins, tem várias coisas ruins ali, mas uma das coisas ruins era justamente que isentava o presidente da república de crime de responsabilidade caso não cumpra o orçamento fiscal. Ou seja, poxa, então quer dizer que não serve para nada. É o que eu falei, você está voltando para uma situação, não uma situação anterior ao teto fiscal que foi implementado pelo Temer, mas uma situação anterior ao ano 2000, antes da lei de responsabilidade fiscal, em que você descumprir o orçamento não fazia diferença nenhuma. Isso daqui é extremamente temerário, é o mínimo do mínimo. Eu espero que tenha muito mais alteração no arcabouço. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por mesa de 200 mil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a coluna do radar econômico aqui do Victor Irajá traz aqui que está havendo uma pressão. Estão pressionando para que o Lula seja responsabilizado caso fure o arcabouço fiscal. Isso daqui, eu acho que era o zero do zero, porque mesmo com aquele arcabouço fiscal totalmente frouxo, que a gente viu ali, uma facilidade danada para o governo gastar, 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 imprimir dinheiro à vontade, e mesmo com tudo aquilo, se eles descumprissem, se o Lula descumprir o arcabouço fiscal, descumprir a regra, ele não tinha punição. Eles explicitamente retiraram a punição que havia na lei de responsabilidade fiscal caso o presidente não cumprisse com o limite do teto de gastos. E aí fica aquele problema. Então é uma lei que, ok, tem que fazer isso. E se você não fizer? Ah, então não tem punição nenhuma. Que tipo de lei é essa? Que diferença faz isso no final das contas? É aquilo que eu falei. Eles só querem simplesmente acabar com qualquer responsabilidade fiscal. Eles querem que o Lula, o Lula quer gastar à vontade. Por quê? Porque ele acha que governo gastando estimula a economia. É aquela ideia atrasada dos socialistas. Aquela ideia do Alberto Fernandes da vida, que tentou isso na Argentina. Não, vamos gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro para aumentar a economia. Não funciona assim. Você gastando, o governo gastando dinheiro, vai, primeiro, alocar mal o recurso, vai alocar o dinheiro em obras superfaturadas, em obras desnecessárias e coisa e tal. E, no final das contas, esse dinheiro que o governo está colocando acaba sendo tirado da própria população na forma de impostos ou na forma de inflação. É o que acontece na Argentina. O governo argentino gasta mais do que arrecada. Com isso, gera uma inflação absurda que está lá. Infelizmente, se o arcabouço fiscal do Lula for aprovado, e ele deve estar para ser votado a qualquer momento, falaram em aprovar ele ainda no mês de maio, mas, como vocês podem ver, ainda está sendo discutido. O que eles estão dizendo aqui é que, olha só, o governo não pode ficar só focado em arrecadação. Isso vai aumentar imposto. Eu preciso olhar para corte de despesas. Eu concordo com isso. Esse é o grande problema desse arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal fala que você tem que ter superávit. Ou seja, se você quer gastar mais, basta você arrecadar mais. Então, esse é o grande problema dessa história. O Lula quer gastar dinheiro. Ele acha que a forma de resolver o problema do Brasil é torrando o dinheiro do governo. E não é. O governo só atrapalha. A forma correta é a diminuição do tamanho do Estado. É diminuir o Estado. É o que vinha fazendo o Bolsonaro. O Bolsonaro fez isso. O Estado brasileiro tinha mais funcionários públicos antes do governo Bolsonaro do que depois do governo Bolsonaro. Então, no final das contas, isso é o caminho certo. Esse é o caminho que daria uma vantagem para o Brasil competitiva no mundo e também evitaria esses problemas todos de argentinização aqui do Brasil. Agora, não está claro ainda o que vai acontecer aqui. O governo precisa mostrar que não vai sangrar o contribuinte e cuidar dos gastos públicos só. Pois é. Só que no arcabouço fiscal não tem nada disso. Então, ou eles vão reescrever o arcabouço fiscal inteiro ou não sei o que vai acontecer. Eu estou achando que está muito complicado esse arcabouço fiscal do jeito que ele está agora. Eu já falei para vocês. É basicamente nada. Basicamente, tira qualquer regra. O governo pode gastar à vontade, como quiser. E mais do que isso, o que eu falei, tira a regra, não voltando o teto de gastos, mas vai para antes, antes dos anos 2000, quando não tinha a lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho muito medo do que pode acontecer com a economia brasileira se esse arcabouço passar. Eu acho que o melhor seria simplesmente não passar nada. Deixa porque passando esse ano volta a valer o teto de gastos. E aí o teto de gastos, bem ou mal, é uma fórmula que funciona. Funcionou bem durante o governo Temer, funcionou bem no primeiro ano do governo Bolsonaro, antes da pandemia, Na pandemia, de fato, você teve o problema, mas a tendência é que esses problemas da pandemia vão passando. A pandemia já passou. Então, o teto de gastos é uma solução perfeita. Por quê? Porque ela justamente impede que o governo aumente seus gastos. É isso que tem que ser feito. O Lula tem que dar um jeito de diminuir o tamanho do Estado, mesmo isso sendo contra as convicções pessoais dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.